Fala galera, em parceria com a GoCase vou trazer um sorteio rápido para 3 ganhadores. Basta baixar o aplicativo deles no seu celular e enviar print no formulário. O primeiro leva uma carga óbita, o segundo e o terceiro leva uma WP Arteries de graça. Um aplicativo com mais de 1 milhão de usuários, você ganha moedas completando tarefas. E com elas você pode abrir caixa de skins pro CSGO, é isso mesmo. Você pode retirar, basta colocar sua trade URL no aplicativo e pronto. E com o meu código AliArts você ganha 20 moedas de graça pra você utilizar no aplicativo também. Entra pelo primeiro link da descrição, baixa o aplicativo deles, tira uma print e envia no formulário. O sorteio vai ser bem rápido e bora pro vídeo de hoje. Fúria e Entropique, Entropique e Fúria, Fúria vem de Guerri, Arte, Uri, Vini e ele, Cácerato! Vem Brasil! Então bora Fúria, Fúria Brasil! E o ar de novo, o time da Entropique vem de LAC1, KRAD. Fora, Esterê, Lyon e Nicolbex! O time forte da CIS, acostumado a vencer da nave, Gambit, treina com os leões da internet, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, time aí diferenciado, cara. O Guerri tá ali, né? Tamo aí, ó, na presença, o Rondinha, né? Na verdade o drop não deu tempo de escrever, o Rondinha teve complicações, né? Espero aí que a mãe do Rondinha se recupere logo. E aí a gente tem o Guerri, o Professor Guerri, esse jogador aí profissional também de 1.6. Então, é o Discu, lá vem o Yuri, P2000, né? Pichu, Vini, caiu o Yuri nas costas, cara tá 96, lá vem o Guerri, lá vai o Guerri, lá vem o Guerri. Vai chegando, ele sabe todo, o bom é que ele sabe todas as táticas. Tem, ó, 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 gastou ali, ó, deu um sprayzinho de USP, 2x2. Fala do Guerri, tá aí, porra. Toma aí, ó, toma, Marreco. 1x0 pro time da FURIA. Existe o mundo aí do Guerri, velho, existe o mundo aí do Guerri completar bem aí pra FURIA. Vamos ver. Cacerato, Cacerato, olha o Vini, né? O que a gente sabe aí pela estatística é que vai... Ô, Cacerato. Queimou. É que vai ter um time que não vai ganhar de ninguém, né? O Grupo A, Grupo B, Grupo C, todos tiveram... Ah, olha aí, ó, corpo fechado do Cacerato, hein? Ó, Guerri de lado, na plantrage, tá vendo? Chamou atenção, jogou o FI no topo... Hum, olha o Yuri, olha o Yuri onde tava. Não vai voltar não, Marreco. Já ficou ali, ó, telegrafada que a jogada dos caras é pro bombear, ó. O Guerri já vai girando, justamente por isso, ó, o Arte tá olhando, essa passagem pro bombe, ela vai acontecer, já aconteceu. Não tem muitos jogadores da FURIA nesse bombear. C4 vai ser plantado, Nickelback é rasgado. Quatro, quer dizer, né? A gente tem aí três jogadores mortos, o Lack vai abrindo, ó, Guerri, cara. Olê! Que beleza, Guerrisados. 5 barra 0. Justamente o Yuri, ó, ó, carta 96, ele fica ali atrás do tronco. Ó, ó, beleza, Yuri, beleza. E aí, ó, ele vai reposicionar, ou não, ou não. Ó lá, vai, já pegou a informação, ele vai conseguir se reposicionar, sim. Se bobear, ele pode até, ó, pegar a W ou não, né? Ó, já se reposicionou, a vantagem acaba sendo, nossa, olha o Guerri. Que isso, quem que vai matar esse homem? Olha o Guerri, adulto Guerri, tá aí, ó, chama o nosso quinto jogador, hein? Achamos o nosso quinto jogador, hein, senhores? Ó. Toma, flash, Nicole Beck. Ai, Guerri, você não escutou, velho? Você escutou o cara vindo? 2x2, toma. Beleza, cacerato. Olha, tá lá, mano, que round, hein? Monte de jogador da C&S aí, bons jogadores. Nossa, olha, vazou o pezinho. E olha o Guerri, que conseguiu matar. Olha o Guerri. Olha o Guerri, cara. Vai se reposicionar e dá reload, que é o que eu falo. É o que eu falo. Você sabe que não tá tão bem. E aí, se é um jogador que tá lá grandão, o cara puxa a USP e vai pra cima. O adulto Guerri, não. Ele se reposicionou e deu reload. Falou, eu não. Deu não. Olha aí, o Yuri chega por trás. Mas é isso que eu tô falando, cara. Cara, o Guerri, ele prova um ponto. Quatro kills bombear pra dar um suporte pro Yuri. E aí, ó, a gente tem Vini. Beleza, Vini. Beleza, Vini. Já. Nossa, velho. Um laser, hein. Um laser. Amaciou todo mundo pro cacerato, ó. Amaciou todo mundo pro cacerato. Três tiros. Na canela. Beleza, Vini. Beleza. Beleza. Ó, o Force. O Vini tá aí, ó. Encurralado, ó. Vem pra cima do Vini. Vem. Vem pra cima do Tubarão Linguiça. Bomba plantada. Meu Deus, Lec. Quase. Quase. E aí, é só o Nickelback, né? Tá aí, ó. O Russinho, o Nickelback. Deve ser fã da banda, né? Só pode ser isso. F Nickelback, né? Tá aí. 10 a 6. E aí, o dia... Primeiro dia de Brasil na Pro League. Nossa, Lec. Ô, Lec. Era eco, né? Meia compra nosso. Né? Olha. E hashtag dia de fúria. Dia de fúria lá no Twitter também. Beleza, Vini. Calma. Olha o 2x5 aí, ó. Olha o 2x5. Tem que dar prejuízo. Porque os caras tá com muita grana. O Nickelback, por exemplo, tá com 8k, né? 8k. O Arte vai passando. Não rolou o resgate dessa C4. Vai ficar difícil. Depois que passar aquela smoke, ó lá. Vai ficar difícil recuperar essa C4. O que a gente tá querendo aprontar? Eu não sei. O Vini tá ali, ó. Olhando no radar e falando, ó. Ó, ó. Ai! 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 Bombear é nosso. Matamos sem a C4. Beleza, ó. Essa é a smoke pra pegar a C4. Nossa, smoke não ficou... Beleza, Arte. Beleza, Arte. Lembrando que é 2x5 aqui, tá? Vai girar pra A. Não dá tempo. Não dá tempo. Beleza! Olha o 2x5 aí, porra. Tô falando, cara. Olê! Beleza! Beleza, Elayn. Aí você acertou o fino da W. Ah, é nossa. Tem ainda o Forrester no bomb. Tem que olhar esse lugar. Tem que olhar. Vem de C4 na mão, guerrezão. Ô, guerrezão. Ô, guerrezão. Não, guerrezão. Pô, meu amigo. Agora virou um x2. É drama de novo. Vini no clutch. É duro. Nossa senhora. 11, 11. Ô, torcedor da Fúria, pede pelo drop de galhar pro Guerri, né? Que isso, Vini? Que isso? Meu Deus! Caiu o Arte! A galhar do Arte também se foi. Aí, Godovine quebrou. Quebrou nada. Arrumou. Volta agora. É 4x3. É a entrada pro bombe B. É uma espécie aqui, né? Não é o tudo ou nada ainda. Mas é um round que poderia facilitar muito se a gente ganhar pra voltar. Caiu e Yuri. Toma. Que isso, hein, Guerri? Que isso, cara? Aí, aí o Guerri, né, velho? Tá diferenciado, hein? Nossa senhora, velho. Cássia. Porra, Napazica. Obrigado pelos cinco que são de presente, viu? O Henri Piero, o Malvis, o Ninja, o Cybernético. Tamo junto, viu? Olha. Ué. Ué. Você viu? O que é? Ué. Ué. Alô. Ué. Você vira? Operado. Operado. Vitória moral. Vitória. Tá muito caro, velho. Tá dando... Ó lá. Tá dando pra comprar esse kit, não. É o trigésimo ponto. A vitória moral nesse mapa já é nossa. Jogando com o treinador. Jogando com a menos o time da Fúria. No mapa da escolha da Entropique. Quem diria que iríamos chegar ao trigésimo round neste primeiro mapa e tá lá. Né? Fúria aí, Guerreira. Tentando trazer aí essa alegria pro brasileirinho nessa... Né? Nessa... É... Nessa tarde já, né? De quarta-feira aí, né? Hoje é quarta? Se não é, um dia vai ser. Caiu. Caiu o carcerado. Caiu o guerri. Caiu o arte. Nossa, velho. Yuri. Um V5, velho. Nossa. Já... Que isso, velho? Ele não tomou dano nessa HE? Calma. Nossa. Aí tomou muito dano. E aí... Mais um 16 a 14. E como é isso? Segundo mapa. Segunda MD3 do dia. A gente já teve aí Gambit 2-1-0. Agora a gente tá a Fúria, né? Tomando um 0-1. E depois a gente tem aula do professor presente, né? Liquid de Fallen contra Nip. Cinco passos à frente da Astralis. De Tierweiss, né? Olha o guerri. Chegou o homem. Chegou. Que isso, cara? Ele matou o maluco lá atrás. Aí não. Porra. É o Liminha jogando, cara. Porra. Ele nem sabe o que ele fez, velho. 2x4. Calma. Guerri tá vivo. É, filho. Matei o guerri. Calma. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem nada, velho. 0-0. O time, né? Da Entropique. Cara, ficou E e Q, né? A sigla dos caras, né? Que beleza de round, hein? Não quero nem falar muito aqui. Mas que beleza de round. 1x0 engana. Acá na mão. Beleza. Cacerato na calminha, hein? Na calminha. E aí cortou de um lado, a parou. Bem, na calma ganhamos um espaço do meio. Um espaço importante. O Cacerato leva o Nickelback. Já faz Smoke pra base. Vai girar. Eles querem entrar pro Bombe B. A tática é split Bombe B. Olha o E-Lion. Olha o E-Lion, cara. Porra. Aí ele conseguiu duas kills. Nada a ver. Pega vantagem no round. O Yuri se posiciona bem. Pega aqui. O Cacerato tá dentro da smoke. O Cacerato tá dentro da smoke. O Fórecer tá só esperando. Cai. Que? Que mentira, cara. Que mentira. Ah, tô o C4 plantando ainda. Me berrizamos. Me berrizamos. O Fórecer tá dentro da smoke. Nossa. Nossa. Cortado. Olha o que o Cacerato tá fazendo. Alguém ajude este homem, velho. Alguém ajude este homem. Olha isso. Já mata o segundo. Caceratados aí. Nickelback. É lá esse foro. Vem o Crad. Vem pra cima. Vá embora. É 5x2. O Fórecer tá ali. Também vai de base. É só o Dlek agora. Achamos o segundo ponto. Torcedor. Calma. Temos um rego. Temos um rego. É só ter calma. É só ter calma. O guerril jogando tá... É time top 15 e time top 18. E quando os times são equilibrados, é muito CT esse mapa, velho. E aí os caras tiraram a trem porque era muito CT pra colocar um outro mapa que é muito CT. Ou não. Calma. Olha o terceiro ponto vindo. Olha o terceiro ponto vindo. Calma. Não precisa ir pra cima. Não precisa ir pra cima. Aí o amigo flechou o amigo, hein? E ele já sabe. O Lex já sabe. Ele já escutou. Toma. Ele não vai deficiar direto, mas não dá pra saber, ó. Olê! Toma, marreco. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem, clete do cacerato. Tô falando, porra. Calma, cara. Calma. Calma, Carla. Hoje tem. Eu tô falando, cara. TR na Anciente. Tá ligado? É difícil. Aí, ó. P2000 usado. Já sabe que é execução pro Bombe B. O Vini vem, mata. O Guerri chega, afirma. E agora vai rolando as três. Veja, eu tô falando, cara. Tamo no jogo. Porra, eu tô falando. Tamo no jogo, velho. Acredita. 12 a 4, você vai ver round a round. Você não tem estômago pro Counter Strike, velho. É normal. Esse mapa, ele é muito TR, cara. Quer dizer, ele é muito CT, né? Muito TR. Muito CT. Calma. Tamo com a C4. É importante não deixar plantar. O Elion vai sonhar aí num mundo em que vem um por vez e ele vai matando todo mundo e se consagra. Tem que ter a calma, velho. Tá ali, ó. Tome, pai. Doce a 4. E aí fizemos 3 pontinhos. 4 é luxo, cara. 4 é luxo. Pode se ajeitar aí, velho. Que hoje eu falei. Hoje tem, velho. Muita calma. Muita calma, velho. Eu avisei que hoje tinha, velho. Cara, e aquela penúltima kill ali, né, cara? Olha. Aquela penúltima kill, meu amigo. Que o cara tava mirando, pá, na cara e vai, vem. Meu amigo. Caiu, Nicolbeck. Caiu, Vini, Yuri conseguiu a kill. Do outro lado foi justamente o Nicolbeck, né? Na tradezinha, na base da trade. Fúria vai entrando nesse bombear. C4 já vai girando. Tá tranquilo até o momento, ó. O Yuri, ele vai passando. Ele não sabe do Leck. O Leck não sabe do Yuri. Agora o Ilan, o Elion, mata o primeiro. É o espaço, cara, que o Cacerato tá jogando nesse TR da Anciente. Se não fosse ele, já tinha ripado. O Guerri vai girando. Faca na mão, ó. Consegue passar até o momento. Vai chegar pro plant. O Cacerato vem. É só plantar. Hum, aí não plantou. É 2x3. O Forrester tá na mira. Cacerato ainda deu HS. Nossa, velho. Cara, 3 de TR tá a mão. O 12x3 ganhou o pisto da 12x12. Lembrem-se disso. Mas perdeu o pisto é hippie. E eu não vi o 12x3. Vou liberar as mensagens aí pro torcedor aí brasileiro, torcedor da FURIA, me contar aí como é que vai, velho. Como é que vai, velho. Olha. Toma. Cara, o Cacerato, ele não tá dando chance nesse mapa pros caras. Z9 barra 13, não é isso? Z9 barra 13 pro Cacerato. Vai fazer smokezinha de segurança. É round aí. Né? Os caras, eles não compraram praticamente nada. Então, eles tão justamente dando esse tempo pra FURIA ir gastando. Vai gastando uma smoke, vai gastando uma HE. O arte vai avançando. O cachorro do arte já vai avançando, ó. Já é mais uma HE que o arte vai gastando. A C4, ele fala aqui. C4 na minha mira. C4 na minha mira. C4 na minha mira. Né? Vai cachorrando um pouco. Cara, eles compraram. Quem pegou kill, né? Quem acabou pegando uma FURIA, acabou comprando uma HE. Golzinha, coisa do tipo ali. Até quem não pegou kill, mas tá confiante aí. Justamente pra tentar tirar uma arminha. Porque o próximo round vai ser armadão do time da Entropic. E aí vai começar o baile, hein? Aí vai começar o baile. Vai tentar operar. Aí. Meu amigo, vitória moral novamente. Não preciso falar mais nada, cara. Eu não preciso falar mais nada, cara. Eu não preciso falar mais nada. Olha, empiedoso, colticeira que erri. Tá aí, né? Olha. E lá vamos nós para mais uma vitória moral. Calma. 3x3. Existe o mundo. A W na mão do Art. Yuri Vili. Calma. Beleza, tradezinha, tradezinha. Calma. Já vem. É Art Yuri contra o Nickelbacks. Dá pra até um morrer de costas, mas tem que pegar informação. Não dá pro cara descobrir onde tá os dois e não morrer. Nossa, existe o mundo que esse cara pega nós, os dois de costas. Olha lá. Olha lá. Já passou. O Ty... Nossa. 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 Deu bom. Deu bom. Agora nós tem a info pelo menos, ó. E aqui, que beleza, hein? Que beleza. Mais matou, provavelmente. É o que mais... Não, eu tenho o Forrester, né? O Forrester, que é o jogador estrela do time aí da Entropic. Esse Forrester, ele é muito forte, velho. Esse Forrester aí, ele é um jogador forte, velho. É o jogador que eu falei pra vocês, quando vocês me perguntaram. Porque o nome parece meio meme, né? Entropic. Mas tem um jogador bom da C&S, velho. É time de Major. Bomba plantada. O Bomb B é deles. 2x4. Não dá pra vacilar. 45 de HP no Crad. O Elion, que também é o outro jogador estrela aí do time da Entropic. O AW tá vindo na calma. Beleza, Yuri. Calma. Já achou o Crad. 24 de HP. Tem que defusar. Tem kit no Yuri. Vai, Yuri. Cai, Yuri. Agora vem. Beleza. É tudo nosso. Nada. Deleza. 14 a 8. Tamo no jogo. Né? Olha. Caramba, cara. Porra, precisa de toda essa emoção? O que será? 25? Toma. Ele joga, né, velho? Olha aí. Fala das cachorradas do arte, né? Fala das cachorradas do arte. De repente, um round. Esse é o mapa pra um arte brilhar, cara. De AW. É que nem a K. Né? A K de AW, né? É que nem a K, velho. Da fúria feminina, cara. A K e o arte estão aí, né? São pares. Olha aí que beleza. 14 a 1. Sabia deles aqui só por um milagre, viu? Só por um milagre pra gente não tomar esse... Opa. Opa. Que beleza, hein? Que beleza, cara. Aí o milagre foi atendido aí, ó. Calma. Não zica ainda. Calma. É o Nicolbex. É o Nicolbex. Tá aí. 14 a 12. A diferença nunca foi tão pouca. 14 a 12. Chegou. Que isso, arte? Calma. Ó. 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 Caramba. Aí o Cacerato. Ó a leitura dele, ó. Boa leitura. Muita leitura. Mas faltou um pouquinho. Hum. 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 Guerri. Saved. Saved, Guerri. 14 a 13. Eles não têm muito dinheiro, mas... Acabou. Acabou. a gente né calma caiu agora foi agora foi de base só o vinho e acabou 16 a 14 e 16 a 13 fomos punidos nos dois mapas por mano Nossa velha